O Rancho Chaparral A CIDADE E Dinis A CIDADE E Dinis Bom, eu... Eu acho que nós afastamos mais do que pensei. Ah, como conseguiu esse nome, Blue? Você nem queira saber. Eu quero sim. Onde você arrumou esse nome, vai? Ah, bom. Minha mãe queria me chamar de Billy. E meu pai queria me dar o nome de um cão de caça que ele teve. E aí Billy Blue. Blue. Blue! Eu estou indo, pai! Blue? Oi. Vem nos visitar de vez em quando? O Rancho Rivera fica perto daqui. É. Eu acho que nós... seremos vizinhos, não é? Adeus! Adeus! Adeus, Sarah! Me cuidem, hein? Adeus! Adeus! Me cuidem, meu irmão. Minha namorada não vem essa noite, não vem essa noite, não vem essa noite, não vem essa noite. Minha namorada... Calma lá, Buck! Pare aí, pare aí! Tô! Big John, qual o problema? Problema nenhum. Tem uma coisa ali que eu quero que todo mundo veja. Então, o que é? Espere um pouco e eu mostro. Vem ali. Por que nós paramos? Está tudo lá. Viemos de muito longe para ver essa terra. Não é uma beleza? É, mãe. Ela é linda, sim. É, sim, John. É muita terra. É muito chão para um homem conquistar. Essa terra agora é nossa. Vou conquistá-la. Nem que me mate. Big John, nunca lhe disseram. Você é um vaso ruim, não vai quebrar. Deve ser no rancho dos World. Chute! 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 Não vamos ajudar eles, pai. Não vamos lutar, pai. Blue, leve sua mãe para as rochas e a proteja. Mas, mas tem mulheres e crianças na casa, pai. Pai, vai, Blue. Faz o que seu pai mandou. Ele está certo. A única coisa que faremos lá embaixo é encher mais três covas. Faça o que eu mandei. Carmina! Estão levando as crianças. É. Os apaches sempre levam. Que coisa horrível. O Rancho Chaparral. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui é assim, não é? Todo tem de morrer, Blue, cedo ou tarde Até coisas bonitas Sabe, Blue, às vezes um homem pensa demais Eu não consigo parar de pensar nela, tio Buck Nós devíamos ter ajudado, ele devia ter feito alguma coisa Ele não podia fazer nada, garoto Seu pai estava certo Ele sempre está Ele teve medo, não foi? Ele teve medo Para com isso, garoto E não quero que fale assim do seu pai Vai perder o menino, John Vai empurrá-lo para longe Diga a ele que o ama Ele é só um garoto Ele precisa saber Eu lhe digo o que ele precisa Precisa endurecer Ele precisa ficar mais resistente do que posso imaginar Não quero que ele me ame Quero que ele sobreviva Quero que ele saiba como é difícil Ninguém aprende só pela dificuldade Tem que ter compreensão Compaixão E também amor Ele precisa disso Você é uma boa mulher, Anali Uma boa mãe Ensine isso a ele O que sobrar é meu dever ensinar a ele E eu vou ensinar do único modo que eu sei Boa noite Boa noite Boa noite Tenente Ellis. Meu nome é Cannon, John Cannon. Meu irmão Buck, a senhora Cannon, meu filho Blue. Apaches. Por que não queimaram o rancho? Nós os enxotamos antes de tivéssemos chance. Não, não. Eu não sei se você não tem queimar o rancho. Depois de descansarmos um pouco, vamos escoltá-los até Tucson. Eu agradeço, Tenente, mas este é o nosso ponto final. Eu sou o novo dono do rancho Rivera. Não podem ficar aqui. Por que não? A nossa patrulha ia avisar a todos os colonos da região para juntar a tralha e ir para Tucson. Seus soldados se atrasaram um pouco, Tenente. Nós enterramos a família Ward hoje de manhã. Eu lamento profundamente. Mais uma razão para levarmos vocês para Tucson. Partiremos em dez minutos. Viemos colonizar o território do Arizona. Vamos ficar. Escute, Sr. Cannon. O senhor parece que não entende. Estamos com uma grande ofensiva dos índios nas mãos. O chefe guerreiro Apache Mangas Coloradas foi alvejado e morto recentemente. Pelos seus soldados, sem dúvida. O exército tem o dever de manter a paz na fronteira. E como o exército cuidará do assunto? Seguindo uma política de extermínio? Se não houver outro jeito? E se o outro sujeito não for exterminado? Sargento, traga o meu cavalo. Antes de partir, acho que precisa saber de uma coisa. Mangas Coloradas era irmão de sangue de Cortese. E Cortese entrou em combate com quase 600 guerreiros de primeira categoria. É mesmo? Me diga uma coisa, Tenente. O que o exército pretende fazer a respeito? A única coisa que podemos fazer. Manter nossos postos até recebermos reforços. Bom, seus soldados têm 1.500 quilômetros de fronteira para proteger. Eu diria que vai demorar. E está coberto de razão. Obrigado, Tenente. Em frente! Blue! Blue. Sim? Vem cá. Buc, vá para Tuxon. Agora? Agora. E Blue vai com você. O que eu vou fazer em Tuxon? Ficar sóbrio. Blue vai com você só para garantir. Escuta, Big John. Não tenho mais idade para precisar de babar. Eu quero que me arranje pessoal. Homens que saibam cavalgar e atirar, foi claro? Claro, quantos? Todos que puder trazer para cá. Compre armas e munição para uma dúzia de homens por um mês. E volte antes do dia clarear. Mas Tuxon fica a 50 quilômetros. É melhor se apressar. É pouco tempo, Big John. Mas você não vai a pé. É, vamos, vamos. Blue. Sim? Leve meu cavalo. E fique de olho nele. Se beber ou vir um rabo de saia, ninguém o segura. Não se preocupe, pai. Vamos voltar logo. Não se preocupe, pai. Vamos voltar logo. Ah, John. Não, não vamos arrumar tudo ali. Quem é você? Me chamam de vaqueiro. Senhor! Como se sente? Meio melhor, senhor. Obrigado. Água? Sim. De onde você vem? Eu trabalhava para o rancheiro, senhor Rivera. Quando os apaches chegaram, eu fugi. Tudo bem. De agora em diante, trabalha para o ranche de John Cannon. Os apaches enxotaram o gado. Ah, não, não, senhor. Aqui temos dois inimigos. Os apaches e Dom Sebastian Montoya. Lá para o sul. Um grande fazendeiro. Parece um rei. Ele cobiça essa terra. Os homens dele roubaram seu gado há dois dias. Precisa ir, senhor. Montoya é muito forte. E os apaches também são. Eles vão matá-lo. Minha namorada, não vem essa noite. Não vem essa noite. Não vem essa noite. Minha namorada. Minha namorada, não vem essa noite. Chegamos, caro. É aqui, ó. Tankson. Ô, senhorita. Como está? Muito guapa, muito bonita. Esta noite, hein? Sabe, Blue? Tankson é o paraíso. É o paraíso. É melhor pegar as cobras, Chibok. Vamos ao que interessa. Ao que interessa. Você precisa de instrução. Como seu tio, vou providenciar. Venha atrás de mim. Vamos. Vamos para onde? Bom, precisa saber de tudo com antecedência, não é, garoto? Não quer saber de surpresa? E os homens que ficou de contratar? Ai, meu Deus. Não se preocupe. Onde vamos, encontraremos muito. Mas, senhor... Você quer o paraíso, Blue? Venha atrás do seu tio, Buck. Mas o pai disse que era para... Não é, não é, não é, não é. Meu nome é Sam Butler. Muito prazer. E esse aqui é o que sobrou do meu irmão caçula Joe. Ora, o caçula Joe. Um prazer conhecer, Joe. Igualmente. Bom garoto. E esse aqui é o Ira. Ira, como vai? Reno. Reno. E Pedro. Pedro, como está? Tudo bem. Vamos, pessoal, eu pago. Não, 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 eu pago. Tio Buck paga pra todo mundo. Bebidas. Vem cá. Não, tem muitas outras garotas aqui. Por que tem que ser eu? É, mas nenhuma tem a cara que você tem. Você vai ajudar a curar uma mágoa. Vem cá, quero apresentar uma pessoa. Um garoto. Um garoto que não sabe nada de mulher. Ele não conhece as mulheres. Como assim não sabe nada de mulher? Você entendeu? Ele não sabe que em geral vocês são todas iguais. Agora você vem comigo. Ora, ora, grande homem. Vai se arrumar, Mabel. Eu volto já. Enquanto você em um minuto. Vamos lá, carota. Blue, meu garoto, justo o que o médico receitou. Ela não é linda? Toma, é toda sua. Tio Buck. Qual o problema? Vamos embora daqui. Está brincando? Mal começou a ficar interessante. Você senta aqui, garoto, e pede uma bebidinha. Menina, você senta ali e depois... Blue! O seu amigo não gosta de mim. Gostar de você? Como pode, se ele nem te conhece? Vamos fazer o seguinte. Toma aqui. Leva tudo. Vá atrás dele e traga-o de volta. Traga-o de volta. E deixe que ele lhe pague um drink. Você aceita drink de homem, não é? Vai lá, menina. É. Os homens pagam pra mim. Boa, menina. Mabel, meu amor. Vem, enxugue meu rosto. Olá. Por que não me paga um drink? Vou me ofender se não pagar. Não, não quero pagar. Meu nome é Ju. Como se chama? Blue. Blue? É, Blue. Onde você arranjou esse nome? É uma história comprida. Quero tal drink? Tudo bem. Eu não estou com pressa. E sabe, parece até que aqueles garanhões lá dentro acabaram de sair do pasto. Você está vendo? Você sorriu. Você é uma boa pessoa. Não. Você não me conhece direito. Conheço sim. Quer dizer, eu... Eu sei como é que seria se eu... Você é que é um rapaz bom, Blue. Você é sensível. Nunca vi um homem como você. Se magoa fácil, não é? Eu não sei. Blue. Tem um quarto lá dentro. Podemos tomar um drink, se quiser. Não, não, dona. Não é... Não é necessário, dona. Aqui fora está muito bom. Não gosta de mim, Blue? Eu gosto, sim. Não precisa ter medo de nada. Eu garanto. Não é nada disso, dona, mas... O que é? Eu... Eu nem sei explicar. Eu entendo. Não. Vai ver, eu não presto pra você. Não, não, é que eu... Eu a respeito. Eu respeito a senhora. Com licença. Dona Ju! Oh, velho, doceiro. Ai, não. Me larga. Você é mais linda, cusado. Não, eu... Deixa eu mostrar como é que se faz. Me larga. Vem cá, Enê. Sai! Não! Tira a mão dela. Outra briga. Olha só, não é que o brigão chegou? Por favor, saia daqui. Eles é que vão sair, dona Ju. Não percebe? Para eles é só uma brincadeira. Por favor, não se meta. Peço se divertir? Tudo bem, garoto. Você está armado. Vamos ver você atirar. Quantos vou ter que enfrentar? Só eu. Você aí não se meta. Calma, Ira. Qual é a sua ideia, Buck? Eu vou lhe dizer, Sam. Eu acho ótimo encarar uma briga. Mas não quero que ninguém se machuque. Quer dizer, não muito. Me passe a arma. Entrega a arma. Obrigado, meu filho. Agora, só mais uma coisinha. Sam, nós queremos que seja uma luta limpa, não é mesmo? Tudo bem, Buck. O negócio é o seguinte. Quem perder, paga a conta. Boa ideia, Sam. Escute, Blue. Lembre-se de tudo que seu tio Buck ensinou. Está bem, está bem. Vai com calma. Sam, a gente assiste. Vem cá, menina. Muito bem, Ira. Vai lá, Blue. Sai daí, menina. Agora, você vai dar um passeio. Vai voar. Vai, Blue. Acabou com eles. Isso. Vem. Vai. Vai, vai, vai. Sai daí. Volta. 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 O que foi? Cançou, garoto? Volta, Blue. Isso. O que foi? Ah! Reagindo. Chega. Entregue os pontos. Parece que a gente vai pagar a conta. Sam, viva o seu amigo. Viva o seu garoto, Buck. Foi uma luta. Foi uma luta linda. Blue. Estou orgulhoso de você. Toma. Vem cá. Ira. Vamos lá, rapaziada. Todo mundo está bem. Minha namorado. Meu Deus. Essa noite. Minha namorada. Minha namorada não vem essa noite. Não vem essa noite. Mas vem essa noite. Minha namorada não vem essa noite. Não vem essa noite, não vem essa noite. E a namorada não vem essa noite, não vem essa noite. Não vem essa noite. Não vem essa noite. Quer um pouquinho, senhor? Oi, Big John. Pessoal, eu quero apresentar um novo patrão. Esse é meu irmão. O melhor sujeito que se pode conhecer. John Cannon. Eu trouxe uma ótima turma. Falo sério, eu quero lhe apresentar. Um amigo meu e um cavaleiro. Sam Butler. Sam, esse é o meu irmão John. Aperta a mão dele. Eu apresento um bom homem, Sam. Meu irmão John. Aqui, aperta a mão dele. Vai. Olha o Sam. É um bom homem, John. Eles são todos bons homens. Aquele ali é o Reno. Prazer. Esse aqui é o meu amigo Pedro. Pedro é um bom homem, John. E você se lembra do Sam? Esse é o irmão caçula, o Joe. Esse aqui é o Ira, maravilha. Foi o Blue que fez. O Blue fez aquilo. Esse é o Ira, Ben. São todos homens bons, John. O que houve com ele? Ele, o Blue, foi o que o Ira, eu ia contar pra você. Arrebentou ele. O Blue arrebentou ele. Foi uma maravilha. É de dar muito orgulho, John. Muito orgulho. Orgulho? É isso que nós vamos ver. O pagamento é 30 por mês, mas moradia. Não admito jogatina, bebedeira, bagunça e violência. Aqui, minha palavra é lei. Espero ser obedecido. Quero esses homens prontos para cavalgar. Temos que achar um rebanho. Sim, senhor. Jogue ele na gabela de água. Sim, senhor. Sim, senhor, Big John. Sim, senhor. Seu irmão, é um homem muito sério, não é? Amigo, não tem ninguém mais sério. Big John. Nós achamos uma trilha. Quatro quilômetros no meio da colina. Alguém está levando o rebanho para o sul. Índios? Não, seja quem for, pôs ferraduras nos cavalos. Quantes são? Eu calculei uns dez ou doze, por aí. Provavelmente é o bando do Montoya. Eles roubam mais do que os apaches. Como é que ele sobrevive? Como será a relação dele com os apaches? Olha, o velho Montoya é um homem de fibra. Ele tem um exército particular. Até o velho Cotizzi tem medo dele. Vamos dar uma olhada. Filho. Se não matarem ele, um dia seu pai será o dono dessa terra. Filho. 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 O que acontece? Não estão com pressa. Acham que não estão sendo seguidos. Quantos contou Buck? Dez. É, foi o que eu contei. Então vamos pegar eles, pai. Não se embixe até o mandar, garoto. Ouviu bem? Não vai dar, Blue. Não em campo aberto desse jeito. E também pode plantar o gado. É, eles vão se abancar quando escurecer. Aí falamos com eles. Não vai. Dejado é seu. Senhor, em que posso servir-lhe? Poderia dar-lhe alguma informação? Sim, com muito gosto. Abre-lhe minha língua? Um pouco, um pouco. Pode me compreender? Sim, senhor. Em que posso ajudar? Diga aos homens que baixem as armas. Estão cercados. Vamos, homens. Acabou a festa. Como estão, amigos? Olha, Pedro. Frijoles. Senhor, o que quer de mim? Não temos dinheiro. Estão com o meu gado. Não, está enganado. Este gado pertence ao meu patrão, Don Sebastián Montoya. O gado é meu. Vou levá-lo de volta. Senhor, está de brincadeira. Diga ao seu patrão que essas paragens pertencem a John Cannon. E se eu achar um dos vaqueiros dele na minha terra de novo, enforco ele. Mande seus homens baixarem as armas. Faça o que disse ao gringo. Deixe cair os irmãos. Muitos, deixem cair as armas. O senhor acabou de ensinar sua sentença de morte. Isso eu lhe garanto. Comecem a andar. Andale. Feijão. Eu gosto muito. Senhor Cannon, aquele mexicano falou sério. É, Don Sebastián vai arrancar. Tempo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, Anali. Olá, Anali. Olá, mãe. Olá. Bom, são só 200 cabeças. Ah, é um começo, John. É um começo. Ah, John, essa terra é uma beleza. Deveria ter um nome. Batize. Me diz, qual é o nome daquele arbusto ali? Se chama Chaparral. Está por aí até onde a vista alcança. Aqui é a terra de Chaparral. Pois é isso. Chaparral. Eu te batizo o Rancho Chaparral. O maior produtor de gado de todo o território. De todo o mundo. Eu te batizo. Eu te batizo. Eu te batizo. Eu te batizo. Sonido. Eu te batizo. Eu te batizo. Estou agindo. Não, não, não. É para marcar, garoto. Não é para assar. Não, não, não. Agora, você se meteu no mar. O que foi que... Olá, senhor. Não precisa da arma. Ele está morto. De onde você veio? Eu estava esperando logo ali para ver ele montar a armadilha, sabe? Cedo ou tarde, eu sabia que alguém ia aparecer e cair nela. E olha o senhor aqui. Levante as mãos. Por favor. Ora, ora, não está me deixando agradecer. Para a coisa melhor. Vou levar seu cavalo. O que houve com o senhor? Roubaram uns 15 quilômetros daqui. Tudo bem, não valia nada e eu roubei mesmo. Mas aquele ali parece muito bom. É, é bom senhor. Vamos para cima, senhor. O senhor vai? Vai para algum lugar especial? Por quê? Se quiser, eu lhe ofereço um emprego. Emprego? Para mim? Não, obrigado. Como você disse, trabalhar não é comigo. E eu tenho que ver a minha família em Nogales. Eu estou muito ansioso para ver meu velho pai e minha irmã solterona. Será que pode descer? Agora. Obrigado. Obrigado pelo cavalo também. Lamento, mas não vou devolver. Mas será muito bem tratado. Até a próxima e até a próxima. Pois é, a gente ainda vai se ver, meu amigo. Vai achar sua arma ao longo da trilha. Até mais. Vamos, cavaleiro. Então ele roubou seu cavalo. Big John sem cavalo. Meu Deus, John, está ficando velho. Seria meu cavalo de presente se ele pedisse. Pedir? Puxa, John. Para essa gente é muita humilhação se eles não roubarem. Essa foi muito boa. Buck? Buck? Ele disse que fugiu dos apachos? Pois, ele disse. Quer dizer que todos nós... Pode falar, Blue. Sei o que quer dizer. Não adianta a gente se alarmar por antecipação. Está certo. Pode ser um bandido tentando chegar até o gado. É melhor nós dois sairmos à noite para darmos uma olhada, Buck. Mas e eu? Não, você fica. Mas, pai... Por que eu não posso ir com vocês? Buck? Eu sei me cuidar numa briga, não é? Com certeza, Blue. Com certeza. Pai, se houver uma luta, eu não quero perder. Vai ter a chance de lutar quando chegar a hora certa. Deixe-me ir junto, John. Vai fazer bem. Vai aprender. Não. Acho que ele deve ir. Tudo bem. Saímos depois do jantar. E aí? E aí? Annalie? Vamos sair agora. E vamos voltar cedo. John. O que está havendo? Nada. John, você está zangado. Por que Billy vai junto? Não, não é isso que está me incomodando. O que é? Eu estava pensando... que essa ideia toda pode ter sido maluquice. Eu não devia ter arrastado você para tão longe. Annalie precisa ir embora. Aqui não é mais seguro. Eu já sabia. Antes de vir. Há pouco tempo, era mais fácil viver em paz com os apachas. Mas agora é diferente. O exército e Cotiz estão em guerra. Mataram o irmão dele de sangue. Cotiz quer vingança. Eu não posso abandonar você e o Billy Blue. Você sabe. É que eu não quero que nada lhe aconteça, Annalie. John, eu... Eu sei que o seu sonho... É trazer paz e compreensão para esse campo de batalha. Amo você pelo seu sonho. E pelo homem que é. Não, espere que eu seja menos mulher do que você, homem. Há tanta coisa que eu não digo para você há muito tempo. Coisas que um homem deve dizer para uma mulher. Bom, há anos que eu sei que você me ama. Vou amar para sempre. Que bom que eu não estou caçando apachas por aí. Esse vento me dá arrepios. Se você é o caçador, à noite o vento são seus amigos. Se souber, como usá-lo, senhor? Mesmo assim, eu prefiro estar em um lugar bem seguro onde tenha luz. A senhora está bem? Sim, ela se recolheu. Sim. Não, não, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é bom sair de casa, senhora. Mas, vaqueiro, eu ouvi uma coisa. Era a voz de uma criança chamando pela mãe. Há muita coisa estranha na noite do deserto, senhora. Um lobo, um gato. Eu já ouvi um gato gritar com a voz de uma mulher. Eu sei. Mas logo que chegamos aqui, uma família foi morta pelos apachas. E os guerreiros levaram as crianças. Pode ser uma das crianças dos Wurthes chorando. Ah, não, 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 senhora. Agora elas são apachas. Por favor, entre. Deve ter sido... minha imaginação. Boa noite, vaqueiro. Boa noite, vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Senhor. Oh, Madre de Deus. Senhora. Que não se atribulem vossos corações. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Irei preparar-vos um lugar. Para você, Annalie, que não se atribulem aos vossos corações e que nada temam. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Amém. 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 Encham bem todas as aberturas. Os apastes vão chegar antes que se perceba. Os apastes vão chegar antes. Conseguiu? Com certeza, Big John. Amigo, venha aqui. Vamos, ande com isso. Sam, você quer ver uma coisa linda? De Chester 44. Sinta o peso e o equilíbrio. Watts conseguiu. Minha dúzia. Pronto, para você, Joe. A mim, amigo. A mim. Pedro. Muito obrigado. Cuidado com essa arma, hein? Eu, Hank. O que houve? O que houve? Homens do Motoya... começaram a atirar. Vaqueiro. Leve-o para casa. Tudo bem, Big John. Edson. Sam, saia o meu cavalo e o do Buck. Em pacote, comida para durar uns três dias. Sim, Sr. Kernel. Big John, nós vamos a onde? Vamos ver esse tal Dom Sebastian Montoya. Montoya? Para quê? Podemos enfrentar os apaches. Podemos enfrentar Montoya, mas não podemos enfrentar os dois ao mesmo tempo. Montoya? Aqui temos dois inimigos. Os apaches e Dom Sebastian Montoya, lá para o sul. Um grande fazendeiro. Parece um rei. Ele cobiça essa terra. Os homens dele roubaram seu gado há dois dias. Precisa ir, Sr. Montoya é muito forte. E os apaches também são. Eles vão matá-lo. Minha namorada, não venha essa noite. Não venha essa noite. Não venha essa noite. Minha namorada. Minha namorada, não venha essa noite. Chegamos, Carol. É aqui, ó. Tankson. Senhorita, como está? Muito guapa, muito bonita. Esta noite, hein? Salve, Blue. Tankson é o paraíso. É o paraíso. É melhor pegar as compras, Tio Buck. Vamos ao que interessa. Ao que interessa. Você precisa de instrução. Como o seu tio, vou providenciar. Venha atrás de mim. Vamos. Vamos para onde? Bom, precisa saber de tudo com antecedência. Não é, garoto? Não quer saber de surpresa? E os homens que ficou de contratar? Meu Deus, não se preocupe. Onde vamos, encontraremos muito. Mas, Tio... Você quer o paraíso, Blue? Venha atrás do seu tio Buck. Mas o pai disse que era para... Bom, menino. Um drink pra ele. Meu nome é Sam Butler. Isso é muito prazer. E esse aqui é o que sobrou do meu irmão caçula Joe. Ora, caçula Joe. Um prazer conhecer, Joe. Igualmente. E esse aqui é o Aira. Aira, como vai? Reno. E Pedro. Pedro, como está? Tudo bem. Vamos, pessoal, eu pago. Não, 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 eu pago. Tio Buck paga para todo mundo. Bebidas. Vem cá. Não, tem muitas outras garotas aqui. Por que tenho que ser eu? É, mas nenhuma tem a cara que você tem. Você vai ajudar a curar uma mágoa. Vem cá, quero apresentar uma pessoa. Um garoto. Um garoto que não sabe nada de mulher. Ele não conhece as mulheres. Como assim, não sabe nada de mulher? Você entendeu. Ele não sabe que, em geral, vocês são todas iguais. Agora você vem comigo. Ora, ora, grande homem. Vai se arrumar, Mabel. Alugado há dois dias. Precisa ir, senhor. Montoya é muito forte. E os apachas também são. Eles vão matá-lo. Minha namorada, não venha essa noite. Não venha essa noite. Não venha essa noite. Minha namorada. Minha namorada, não venha essa noite. Chegamos, garoto. É aqui, ó. Tankson. Ô, senhorita. Como está? Muito guapa. Muito bonita. Esta noite, hein? Salve, Blue. Tankson é o paraíso. É o paraíso. É melhor pegar as cobras, Chibok. Vamos ao que interessa. Ao que interessa. Você precisa de instrução. Como o seu tio, vou providenciar. Venha atrás de mim. Vamos. Vamos para onde? Bom, precisa saber de tudo com antecedência. Não é, garoto? Não quer saber de surpresa? E os homens que ficou de contratar? Meu Deus, não se preocupe. Onde vamos, encontraremos muitos. Mas se... Você quer o paraíso, Blue? Venha atrás do seu tio, Buck. Mas o pai disse que era para... Não. Vamos ver se ele vai voltar. Está voltando. Derruba! Meu nome é Sam Butler. Isso é muito prazer. E esse aqui é o que sobrou do meu irmão caçula Joe. Ora, o caçula Joe. Um prazer conhecer, Joe. Igualmente. Bom garoto. E esse aqui é o Ira. Ira, como vai? Reno. Reno. E Pedro. Pedro, como está? Tudo bem. Vamos, pessoal. Eu pago. Não, não, não. Eu pago. O tio Buck paga para todo mundo. Bebidas! Vem cá. Oi. Não, tem muitas outras garotas aqui. Por que tem que ser eu? É, mas nenhuma tem a cara que você tem. Você vai ajudar a curar uma mágoa. Vem cá, quero apresentar uma pessoa. Vem cá. Um garoto. Um garoto que não sabe nada de mulher. Ele não conhece as mulheres. Como assim não sabe nada de mulher? Você entendeu. Ele não sabe que em geral vocês são todas iguais. Agora você vem comigo. Ora, ora, grande homem. Vai se arrumar, Mabel. Eu volto já. Enquanto você em um minuto. Vamos lá, carota. Blue, meu garoto. Justo que o médico receitou. Ela não é linda? Toma, é toda sua. Seu Buck. Qual o problema? Não vem essa noite. E a namorada não vem essa noite. Não vem essa noite. Não vem essa noite. Quero um pouco, senhor. Oi, Big John. Pessoal, eu quero apresentar um novo patrão. Esse é meu irmão. O melhor sujeito que se pode conhecer. John Cannon. Eu trouxe uma ótima turma. Falo sério. Eu quero lhe apresentar. Um amigo meu e um cavalheiro. Sam Butler. Sam, esse é o meu irmão John. Aperta a mão dele. Eu apresento um bom homem, Sam. Meu irmão John. Aqui, aperta a mão dele. Olha o Sam. É um bom homem, John. Eles são todos bons homens. Aquele ali é o Reno. Prazer. Esse aqui é o meu amigo Pedro. Pedro é um bom homem, John. E você se lembra do Sam? Esse é o irmão caçula, o Joe. Esse aqui é o Ira, maravilha. Foi o Blue que fez. O Blue fez aquilo. Esse é o Ira, Ben. São todos homens bons, John. O que houve com ele? Ele? O Blue? Foi o que o Ira... Eu ia contar pra você. Arrebentou ele. O Blue arrebentou ele. Foi uma maravilha. É de dar muito orgulho, John. Muito orgulho. Orgulho? É isso que nós vamos ver. O pagamento é 30 por mês, mas moradia. Não admito jogatina, bebedeira, bagunça e violência. Aqui, minha palavra é lei. Espero ser obedecido. Quero esses homens prontos para cavalgar. Temos que achar um rebanho. Sim, senhor. Jogue ele na gabela de água. Sim, senhor. Sim, senhor, Big John. Sim, senhor. Seu irmão... é um homem muito sério, não é? Amigo, não tem ninguém mais sério. Big John! Nós achamos uma trilha. Quatro quilômetros no meio da colina. Alguém está levando o rebanho para o sul. Índios? Não, seja quem for, pois, ferradu... Amigo, não tem ninguém mais sério. Amigo, não tem ninguém mais sério. Amigo, não tem ninguém mais sério. Encham bem todas as aberturas. Os apasses vão chegar antes que se perceba. Conseguiu? Com certeza, Big John. Amigo, venga aqui. Vamos, ande com isso. Sam, você quer ver uma coisinha linda? De Chester 44. Sinta o peso e o equilíbrio. Quantos conseguiu? Vem na porta, meia dúzia. Pronto, para você, Drew. Amém, amigo, amém. Pedro, cuidado com essa arma. Eu, Hank. Essa bala tem de ser retirada, Big John. O que houve? Homens do Montoya, começaram a atirar. Boqueiro, leve-o para casa. Tudo bem, Big John. Não, vamos arrumar tudo. Não, não, vamos arrumar tudo. Senhor. Como se sente? Meio melhor, senhor. Graças. Água? Sim. De onde você vem? Eu trabalhava para o rancheiro, senhor Rivera. Quando os apaches chegaram, eu fugi. Tudo bem. De agora em diante, trabalha para o ranche de John Cannon. Os apaches enxotaram o gado. Ah, não, não, senhor. Aqui temos dois inimigos. Os apaches e Dom Sebastian Montoya. Lá para o sul. Um grande fazendeiro. Parece um rei. Ele cobiça essa terra. Os homens dele roubaram seu gado há dois dias. Precisa ir, senhor. Montoya é muito forte. E os apaches também são. Eles vão matá-lo. Minha namorada, não venha essa noite. Não venha essa noite. Não venha essa noite. Minha namorada. Minha namorada, não venha essa noite. Chegamos, caro. É aqui, ó. Tank Song. Ô, senhorita, como está? Muito guapa, muito bonita. Esta noite, hein? Salve, Blue. Tank Song é o paraíso. É o paraíso. É melhor pegar as cobras, Chibot. Vamos ao que interessa. Ao que interessa. Você precisa de instrução. Como o seu tio, vou providenciar. Venha atrás de mim. Vamos. Vamos para onde? Bom, precisa saber de tudo com antecedência, não é, garoto? Não quer saber de surpresa. E os homens que ficou de contratar? Ai, meu Deus. Não se preocupe. Onde vamos, encontraremos muito. Mas, senhor... Você quer o paraíso, Blue? Venha atrás do seu tio, Buck. Mas o pai disse que era para... O pai disse que era para o seu tio, não era para o seu tio, não era para o seu tio. O pai estava certo. Ele sempre está. Ele teve medo, não foi? Ele teve medo. Para com isso, garoto. E não quero que fale assim do seu pai. Vai perder o menino, John. Vai empurrá-lo para longe. Diga a ele que o ama. Ele é só um garoto. Ele precisa saber. Eu lhe digo o que ele precisa. Precisa endurecer. Ele precisa ficar mais resistente do que posso imaginar. Não quero que ele me ame. Quero que ele sobreviva. Quero que ele saiba como é difícil. Ninguém aprende só pela dificuldade. Tem que ter compreensão. Compaixão. E também amor. Ele precisa disso. Você é uma boa mulher, Anali. Uma boa mãe. Ensine isso a ele. O que sobrar é meu dever ensinar a ele. E eu vou ensinar do único modo que eu sei. Boa noite. O que sobrar é meu dever ensinar o 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 meu Eu sou o Tenente Ellis. Meu nome é John Cannon. Meu irmão Buck, a senhora Cannon, meu filho Blue. Apaches, por que não queimaram o rancho? Nós os enxotamos antes de tiverem chance. Depois de descansarmos um pouco, vamos escoltá-los até Tuxon. Eu agradeço, Tenente. Eu agradeço, Tenente, por que não queimaram o rancho? Mas esse é o nosso ponto final. Eu sou o novo dono do rancho Rivera. Não podem ficar aqui. Por que não? Nossa patrulha ia avisar a todos os colonos da região para juntar a tralha e ir para Tuxon. Seus soldados se atrasaram um pouco, Tenente. Nós enterramos a família Ward hoje de manhã. Eu lamento profundamente. Mais uma razão para levarmos vocês para Tuxon. Partiremos em dez minutos. Viemos colonizar o território do Arizona. Vamos ficar. Escuta, Sr. Cannon. O senhor parece que não entende. Não vamos ajudar eles, pai. Não vamos... não vamos lutar, pai. Blue, leve sua mãe para as rochas e a proteja. Mas... mas tem mulheres e crianças na casa, pai. Pai, vai, Blue. Faz o que seu pai mandou. Ele está certo. A única coisa que faríamos lá embaixo é enxer mais três covas. Faça o que eu mandei. Carmina! Peguei! Está claro, vim a caminhada! Vem! 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 Estão levando as crianças! É! Os apachis sempre levam! Que coisa horrível! O Rancho Chaparral Vem! Os apachis sempre levam! Vem! 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 Destino Tamsa É, Bruno. Olha, Bruno, olha aquelas estrelas. Não são lindas? Tenho mais sorte que nós. Elas ficam lá em cima e brilham sem parar. E aí elas morrem. Matar e morrer. Aqui é assim, não é? Tudo tem de morrer, Bruno, cedo ou tarde. Até coisas bonitas. Sabe, Bruno, às vezes um homem pensa demais. Eu não consigo parar de pensar nela, Tio Buck. Mas eu não consigo parar de pensar nela, Tio Buck. Eu não consigo parar de pensar nela, Tio Buck. Vamos lá. Olá, mãe. Olá. Bom, são só 200 cabeças. Ah, é um começo, John. É um começo. Ah, John, essa terra é uma beleza. Deveria ter um nome. Batize. Mentis, qual é o nome daquele arbusto ali? Se chama Chaparral. Está por aí até onde a vista alcança. Aqui é a terra de Chaparral. Pois é isso. Chaparral. Eu te batizo... o Rancho Chaparral. O maior produtor de gado de todo o território. De todo o mundo. Eu te batizo... O que é isso? 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 O que é isso?